Oi pessoal do Naguili Club, tudo bem? Eu sou a Tati, sou prima do Iraola e eu vou fazer pra vocês hoje uma review sobre o meu novo Naguili. Bom, como eu já fumo Naguili já faz um tempo, eu tinha esse Naguili antes, que é um Mia Tunnel. É um Naguili muito bom, apesar de ser pequeno, mas ele sai bastante de massa e é um Mia, então de qualquer forma o meu próprio nome, a própria marca já diz. Bom, como esse Naguili já está um pouquinho velho, já faz 3 anos quase que eu tenho, então eu queria mudar um pouco, queria comprar um Naguili maior, um Naguili novo. Então, num dia o meu primo estava fazendo uma compra e a gente acabou escolhendo e optando por um Caravan. Caravan é um Naguili bem maior do que o Mia, a relação custo-benefício dele é excelente, porque ele é um Naguili barato e particularmente eu gostei bastante, depois a gente vai ver um pouquinho de como ele faz fumaça da formada dele. E ele tem alguns diferenciais, eu achei o design dele bem bonito, tá, o corpo do Naguili é bem legal, o vidro eu achei bem interessante, a mangueira dele também é bem legal, apesar assim, é uma mangueira lavável, eu achei meio ruim pelo fato de ela ser um pouco curta, mas ela combina bem com o Naguili, eu achei bem legal. E ele tem uma coisa que é bem interessante, que é o chiller, o chiller que é para a gente colocar gelo, para deixar a fumada um pouquinho mais refrescante, vamos dizer assim. Bom, em termos do Naguili, não tem muito o que a gente falar, é um Naguili que eu particularmente achei muito bom. Agora eu vou montar um setup para vocês, para a gente acompanhar como é que é exatamente, para vocês terem uma percepção um pouquinho melhor de como é. Oi pessoal, voltamos agora com o setup pronto. Eu já coloquei o gelo aqui no chiller, não coloquei gelo até em cima, que era a primeira vez que eu usei, coloquei muito gelo, e acabou pegando um pouco no prato, acabou o carvão, então coloquei um pouco menos, ele dá basicamente o mesmo efeito. Estou usando o 3 com pouquinho, meu BR Made, lógico, e o Mano Social Smoked, vai ser absolutíssimo. Vamos lá, vamos ver como é que está a puxada ali. Bom, a puxada dele é bem leve. É um Naguili bom para puxar, mas você não sente que é um Naguili pesado. Em relação ao chiller e ao gelo, ele não faz um evento muito grande. Você sente um pouco mais gelada com a decência, mas não é nada significativo. Você sente um pouco mais refrescante, mas não dá aquela sensação de gelo extremo. Ele dá uma pequena diferença, mas eu particularmente acho que não é nada significativo. Mas é interessante porque refresca um pouquinho. vou ver que a fumaça dele é bem densa. O Marguili sai bastante fumaça, mesmo com a mangueira própria dele, mas não sendo uma mangueira como nós usamos normalmente, que é uma mangueira lavável, convencional, mas ela está fazendo um efeito legal. Está puxando bem. Ele está um pouquinho barulhento porque ele está sendo difusa. Mas é isso aí, gente. É isso que eu tinha hoje para falar para vocês o meu Naguili. Eu espero que vocês tenham gostado da review. Desculpem se eu dei alguma gafa, desculpem o nervosismo. É a minha primeira review, então ainda estou um pouco... sou meio iniciante nesse aspecto. Espero ter novas oportunidades de participar com vocês do Naguili Clube. E que a próxima review seja pelo menos com o meu primo, né? Porque ele já está mais colado nisso. Muito obrigada e até mais!